Tá gravando? Tá! Vamos lá! Uma vez eu brochei na cama com uma menina e ela falou, relaxa gato! Pra isso que serve a boca! Então eu saí de lá e comprei 10 gramas de pó E a gente passou o resto da noite conversando porque é isso que você faz quando você cheira demais Eu não entendo evangélico que só ouve música ou rádio evangélica porque assim, eu sou da ufologia e nem por isso eu só escuto dubstep ou assisto ao Aquilo X Eu tinha que tomar antibiótico mas me falaram que pra tomar antibiótico você tem que ficar sem beber Aí eu pensei, foda-se! Essa mancha no meu pau vai ter que sair sozinho Eu esperei tempo demais pra ir nessa festa no pen bar Música A música é uma música que se quer e não poder escrever uma carta de suicídio Não, tá! Vamos lá! Eu nunca sei qual música um passarinho tá cantando, só se ele for racista, aí é asa branca. Ou tipo, não esquece, deixa, vamos lá, calma, pera. Eu queria ver uma versão da Yoko Ono que só soubesse conversar falando Pô, Kabum, Kloft, eu ia chamar ela de Yoko Onomatopeia. Essa é pra quem não repetiu noitava série, então não é pra mim, não é pra mim, galera, vamos lá. Uma história real, uma vez eu fui sequestrado em Sorocaba, fui sequestrado em Sorocaba, foi assim, eu fui e fiz um show, aí eu saí do show e eu tava com um risole na mão. E aí parou um carro, os caras me sequestraram, ficaram rodando uma hora comigo pra pegar meu dinheiro. Aí eu falei, cara, eu só tinha cem reais, eu gastei três nesse risole, os outros noventa e sete tá com você. Aí ele tirou o risole da minha mão, mordeu, abriu a janela, jogou o risole pela janela e falou, esse risole tá uma merda. E eu fiquei chateado, porque naquela forma do campeonato, o cara do Barbie vendeu um risole suado. Aí eu falei, cara, não, tá conversando muito boa, vamos lá. É, eu ouvi quando vou no mercado de uma nota de 50 reais e a mulher do caixa fica verificando pra ver se a nota é verdadeira, sabe? O que ela tá pensando? Que eu não sei se posso ficar dinheiro? Sex pra mim é igual andar de bicicleta, eu aprendi com a minha mãe. E aí E aí E aí E aí E aí